Um grupo de maracatu de correntes vem desenvolvendo um importante trabalho social e de resgate da cultura popular. As ações são valorizadas pelos moradores do município e até já receberam reconhecimento por meio de premiações. Na pequena cidade de 18 mil habitantes, o toque do maracatu está nas ruas e avenidas. Em correntes, no agrécio do estado de Pernambuco, a população para para ver o cortejo passar. É bom demais. É uma apresentação muito bonita para a cidade, né? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso é que a gente precisa da cultura pernambucana. A dança e a música atraem também os mais jovens para o grupo. Rony tem apenas nove anos, mas pensa no maracatu como gente grande. Eu sempre vou tocar. E quero ser o dono de uma boida do maracatu mesmo. Nesse ritmo, hoje o grupo de correntes é um dos mais reconhecidos do estado, com direito a premiações. Em 2009, a gente, graças, conseguimos ganhar um prêmio do governo federal, do Micro Projeto Mais Cultura, que gerou parte do que está vendo hoje, que no caso, uma vez premiado, vai dar mais condições de a gente colocar mais pessoas. Hoje a gente tem um grupo com 100 pessoas, mas a gente tem uma lista de espera lá de 50 jovens, que a gente está correndo atrás para dar condições desses mais 50 a entrar dentro do grupo. O Maracatu Nação Estrela Nascente existe há seis anos. E além de promover a cultura regional, trabalha também com a inclusão social. Um exemplo está aqui na sede do Maracatu, onde jovens que fazem parte do movimento trabalham na confecção de artesanato, que é comercializado em feiras e mercados da região. Carlos Alberto é um exemplo. Antes de entrar para o Maracatu, vivia nas ruas. Uma realidade bem diferente da de hoje. Começando a trabalhar na cultura, vendo, aprofundando os conhecimentos e gerando renda na minha família. cultura e inclusão social. Elementos que no ritmo do Maracatu transformam vidas e desenham novos cenários.